A menina dos teus olhos Ela não perde por esperar Quando ela estiver distraída Vou devolver essa ferida Ela vai ver, eu vou me vingar Na primeira distração Vou atingir seu coração Com uma flecha da certeira E pelo alvo da sua brincadeira Ela vai se apaixonar Menina, eu preciso te dizer A menina dos teus olhos Quero pra sempre me ver Com esse seu jeito inocente Brinca forte, inocente Que assim me faz sofrer Depois a minha flechada E pelo meu olhar apaixonada Nunca mais ela vai fugir E vai querer comigo ficar Aí acabou a brincadeira E os seus olhos de solteira Com os meus olhos vão se casar Menina, eu preciso te dizer A menina dos teus olhos Quero pra sempre me ver Menina, eu preciso te dizer A menina dos teus olhos Quero pra sempre me ver A menina dos teus olhos Obrigado.